O portal do estilingue. Hoje eu quero mostrar para vocês o que uma capanga pequena como essa tem de apoio para você sobreviver e se você um dia se encontrar necessitado de ficar numa floresta ou perdido ou coisa parecida. O que uma pequena capanga dessa tem para aumentar tua chance de sobrevivência em 90%. No vídeo a seguir eu vou mostrar para vocês o conteúdo dessa capanga e você se um dia arriscar a fazer uma caminhada em grande floresta não esqueça de preparar uma capanga dessa, ok? Vamos nessa? O portal do estilingue apresenta hoje essa pochete como uma sugestão, um produto para sobrevivência na selva. Digamos que você está sobrevoando a Amazônia, uma região bem firma e você precisa fazer um pouso forçado e permanecer numa reserva, uma mata onde vai ser difícil, digamos assim, sair com urgência. Você precisa de sobreviver na selva. Então eu tenho essa pochete que eu vou mostrar o que contém dentro dela, o que você pode levar dentro de uma pochete. Uma ferramenta de corte, um bom canivete, tem que ser um bom canivete, bem afiado, tá? Fechar para não causar acidente. Segundo aqui, umas 50 burica, bastante burica, bola de gude, quem não conhece como burica, é bola de gude. Esferas de vidro, tá? As menores possíveis. Essa aqui tem 19 milímetros. Vou deixar aqui do lado. Esferas de vidro. E mais atrás, uma toalhinha, né? Uma toalhinha de rosto, pequena, tudo aqui dentro. Um estilingue para uma emergência que você precisa se alimentar, ok? Fogo, um isqueiro, de preferência com gás, né? Para você preparar alimentos ou então esquentar água. E aqui dentro desse estilingue, eu tenho band-aid, ok? Band-aid, fazendo propaganda, né? Band-aid. E mais dentro, sal, um tubo de sal envolvido. Aqui tem um anzol, chumbada e dois metros e pouco, dois metros e meio de linha para você pegar alguns peixes. Então, dentro dessa pequena pochete, você tem aqui, certo? Uma 50 burica, um estilingue, tá? Sal, ninguém, né? Merece comer um peixe sem sal, né? Sal, anzol para você pescar. Em pequenos córregos é comum a gente pescar bagre, que alimenta bem. O bagre é fácil de pescar à noite. O fogo para você preparar o produto. As esferas de vidro para você, eventualmente necessário, for sobreviver, né? Precisa disso. E o band-aid e a ferramenta de corte para você limpar, preparar os alimentos, ok? Então, fica aqui uma dica para quem viaja para essas regiões. Você nunca sabe o que pode acontecer. E hoje mesmo eu estive conversando com um piloto da Latam e ele comentando sobre um amigo dele que ficou muitos dias. Eu não perguntei o que ele estava fazendo, mas ele devia ser algum piloto de avião de garimpo, não sei. Ele caiu na selva e demorou para ser resgatado. E sobreviveu porque ele tinha kit de sobrevivência. Então, você vê um pequeno kit que cabe na cintura de uma pessoa, né? Uma pochetezinha. Você tem aqui, com certeza, com a minha experiência, eu sobrevivo um bom tempo a uma mata com esse pouco de produtos que eu tenho aqui, quando bem planejado, tá? Quando você tem uma experiência, ok? Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Portal do Stilingue. Quem não está inscrito, que se inscreva e, se possível, deixa seu like. Tchau. 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 Tchau.